Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha, jogando com o Reich, alemão. Galera, vamos continuar isso aqui, no último episódio nós derrubamos os aliados, né, e deixamos aqui preparados duas justificativas de guerra, uma contra Portugal, outra contra a Grécia, e sim, eu pretendo anexar esses caras. Talvez a Grécia eu mantenha ela como Puppet, se não me engano, a Grécia, ela tem uma boa força naval, eles são uns caras bem agressivos, geralmente, talvez eu mantenha ele como Puppet, mas antes disso, galera, eu tava dando uma olhada aqui, olha só, a força da resistência aqui, ela tem subido, tá vendo? Aqui nós estamos usando força policial, certo? A que diminui aqui em 20% a resistência, só que não tá sendo o suficiente, então o que eu vou fazer aqui, galera? Tem uma honragem até que a gente tá bem, né, agora esse outro lugar aqui não tá tão bem assim. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou aumentar, a gente tem muito equipamento de infantaria agora, tá vendo? E não tem carro blindado, inclusive eu setei mais algumas fábricas aqui pra carros blindados, tá fazendo algumas refinarias, consertando algumas coisas... Uau, tem coisa pra caramba, tá, quer saber? Vamos consertar essas coisas primeiro, depois a gente faz o que tem que fazer. Tá fazendo relações amistosas com o Japão, gosto da ideia, só que por garantia, galera, o que eu vou fazer aqui, tá? Primeiro passo, nós vamos ver aqui na China, poderiam enviar voluntários se aceitassem, aparentemente não. E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou começar a empréstimo, eu vou mandar equipamento pra esses caras, vou mandar bastante equipamento aqui. Se a gente tiver aqui sobrando, a gente capturou, deixa eu olhar aqui uma vez, 1.374, tá? Isso aqui é mais, ó, aqui ó, aqui tem 23 mil, tá vendo? 23 mil, né? Uma vez, uma vez, hein? Vamos ver aqui, isso aqui, ó, da Holanda, eu acho, né? Vou mandar aqui pra eles mais 40 mil equipamentos holandeses, certo? Tá ótimo, né? O resto a gente vai manter aí pra gente, porque, né, eventualmente a gente vai precisar desses equipamentos. Por quê, galera? Eu quero basicamente atrasar o Japão, né? Eu quero manter o Japão atrasado. O que você tá fazendo? Juntar essa guerra, não? Juntar essa guerra, não? Juntar essa guerra, não? Vocês fiquem tranquilos aí, a guerra é minha, deixa aqui, eu cuido dela. Ah, tem esses caras aqui pra gente dar deploy, eu não sei exatamente se a gente quer dar deploy, talvez, né? Talvez, né? Talvez, galera. Temos esses carinhas aqui, eventualmente a gente quer dar deploy, se eles tiverem sido construídos. Perfeito, o que nós vamos fazer aqui, então, galera? Eu vou preparar esse ataque aqui, eu vou... Eu tenho pontos aqui que a gente deveria estar usando, a primeira coisa é nesse design de tanques aqui, a gente deveria estar pegando esses 5% de tanques blindados aqui, simplesmente não existe um exato porquê da gente não estar fazendo isso. Tem 5% aqui de manpower, tá tranquilo. Nosso manpower, você, talvez eu não precise comprar mais, né? Já que a gente tem. Outra coisa que eu gostaria de fazer, salvo engano, tem um lugar aqui pra desenvolver aquilo ali, aqui, ó, desenvolver em Drakeland. Então, desenvolve aí, vou usar as três fábricas por alguns dias ali, isso tá tranquilo também, que já não interessa mais. Deixa essa galera se aproximar lá, né? Se posicionar. Ah, outra coisa, vocês, importante. Primeiramente, você não tem nada pra fazer aqui. Você, também não tem nada. Você, já tá tudo evoluído. Você, também já tá evoluído. Aqui, tem alguma coisa? Na verdade tem, especialia em cavalaria. Tá só com infantaria, cara, não vale a pena. Isso aqui, defesa de unidades motorizadas, defesa de mecanizados, também não vale a pena. Teve alguém sugerindo, né, e eu achei bem pertinente a sugestão. Ah, mas por que você não tá com um general, né, liderando apenas tropas blindadas, por exemplo. Por exemplo, esse general aqui, ele lidera praticamente tropas blindadas, né, porque assim ele provavelmente vai ganhar o trend de blindagem e tudo mais. Então, sim, faz sentido, né. Eu poderia tá com outro somente com cavalaria, outro somente com infantaria. De fato, isso faz sentido, mas como a gente precisava de números no início aqui do jogo, eu acabei optando por fazer desse jeito, tá, galera. Ah, lembrei, aqui no MP, tá, nós vamos colocar mais algumas cavalarias aqui, galera. Pontos aqui, eu não gosto da ideia de gastar pontos aqui, tudo bem. Ah, eu vou aumentar mais pra aumentar a supressão, tá vendo? Eu vou aumentar bem a supressão, deixa isso aí acontecer. Equipamento de infantaria e manpower é uma coisa que a gente tem. Então, é isso, né, deixa aí acontecer. Tomara que a gente consiga enviar, né, conseguimos enviar o equipamento aqui de infantaria pra China. Maravilhoso, porque a gente quer dar delay lá nas coisas deles, né. Isso aqui tinha um negócio que eu queria, velocidade de exército, acho que era exatamente isso aqui, galera. Organização flexível, velocidade de exército, isso aqui, nós queremos muito pegar isso aqui. E fora também que nós não terminamos nossa doutrina ainda, né, o que é bem interessante, pra ser sincero. Esses caras já estão vindo aqui, já estão preparados, né, pra guerra aqui, perfeito. Acho que tem uma galera aqui sem ter o que fazer, principalmente você, tá sem ter o que fazer. Preciso colocar você aqui, não. Tinha um outro exército aqui perto? Alguém ainda não tinha, né. É o exército azul. Bom, então o exército azul tá aqui perto. Eu vou fazer o seguinte com o exército azul. Eu vou fazer uma linha de retirada mais próxima aqui, ó. Por que, galera? Eu sinceramente acho que nós vamos ter problema de suprimento aqui, ó. O fato de nós já estamos. Vou colocar aqui pra ser entregue por motorizados. Tá bom, a linha de retirada não foi uma boa ideia. Vou fazer ela mais pra cima. Linha de retirada aqui. Por sinal, nós vamos comprometer a quantidade de suprimento aqui. E já não está das melhores, tá? Não está das melhores. Então, deixa assim mesmo por enquanto. Perfeito. A Itália tá fazendo zoeira ali também, né. Como sempre. Não adianta eu querer colocar mais unidades aqui. Acho que vai valer a pena. Vou colocar vocês. Vocês e vocês. Eu quero que vocês ataquem nessa direção. Vou colocar vocês aqui. Pronto. Sete divisões pra lá. O restante tudo pra baixo. Acho que isso tá ok. Legal. O que que tá rolando? Portugal tá zoando ali. Falando... Ai, meu Deus! O Hitler! Socorro! What? Os aliados existem. E o Canadá garantiu Portugal. What the fuck? Isso é ruim. Tá? Aí é uma coisa que eu não esperava. Os aliados garantiram esses caras. Ah, tá bom. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui, galera. Eu acho que eu vou mandar. Isso exigiria um tempo de preparação melhor, tá? Mas vamos lá. Vou mandar esses caras aqui, hein. E vocês vão atacar nessa direção. E eventualmente nessa direção. Ah, galera. Bem ruim isso aqui, tá? Porque o supply desse lugar não é dos melhores. Tá longe de ser dos melhores, né? Eu tenho essa base naval aqui. O God. Pera aí. Deixa eu construir aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tô construindo uma ferrovia nível 5 até aqui. Construindo um posto de abastecimento nesse lugar, tá? Pra segurar nossos exércitos aqui enquanto a gente ataca o Canadá. Agora aí é a questão, né? Quem são as Major Nations? Deixa eu tentar descobrir aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Não tem nada que eu possa fazer. Vamos simplesmente lá derrubar o Canadá e torcer pra que ele seja a única grande Major Nation que tá acontecendo, tá? O grande problema é que, salvo engano, a Austrália, ela também pode se tornar uma Major Nation. E, cara, se a Austrália se tornando uma Major Nation... Ah, eu desisto da vida. Não vai rolar terminar essa série, tá? Basicamente isso. Porque, nossa, invadir a Austrália, cara, é muito trampo. É muito trampo. É um trampo infinito. Inclusive, deixa eu decodificar a sua cifra aqui. Quinta dias a gente decodifica? Tranquilo. Vou ser em 561, né? Vamos pra lá, então. Deixa esses caras indo pra lá. Eles não tinham nada o que fazer, mano. Ah, o que esse exército tá fazendo? Tá aqui parado, protegendo. Ok. Esse exército tá aqui. Esse exército vermelho tá aqui. Esse exército azul tá ali esperando. Em holding, esse exército tá indo pra lá. Esse exército tá aqui posicionado em Portugal, certo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esses caras entrecheirarem ali. Vou declarar guerra. Vou chamar o Reino Unido pra guerra, né? O Reino Unido me ajudar. Opa, máquina computacional. Interessante. Vamos com isso aqui. Energia atômica agora. Tecnologia atômica, perdão. E vou fazer o push no Canadá. O mais rápido possível, né? O mais frenético possível que a gente conseguir fazer. Relações amistosas com o Japão. Nem me lembro que eu tava pegando aqui, galera. Pera aí um segundo. Galera, não tem muita coisa pra gente fazer aqui. Vamos pegar isso aqui primeiro pra adicionar algumas infraestruturas aqui no Hike Alemão, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no território ocupado de novo. É, tá descendo. Tranquilo, né? Pegadão, galera. Pegadão. A iniciativa no porto tá pronta. Eu vou continuar aqui enviando não voluntários. Vou começar em pré... Tá rolando? A Inglaterra tá melhorando a relação com a China. Faz sentido. E os Estados Unidos também tá apoiando. Legal. Legal, legal, legal. Vou mandar mais algum equipamento aqui. 1.608 desse aqui. Só vai. 1.608. Uma vez. Tranquilo. Mandando equipamento pra esses caras. 23 mil daqui. 23 mil daqui, né? Assim a China vai ter equipamento e vai segurar o Japão por um bom tempo ali, galera. Então, deixa essas coisas acontecendo. Deixa eu ver como é que tá meus exércitos. Já chegaram? Tão chegando ainda. Vamos deixar eles chegarem, trincheirarem. E daí a gente vai declarar guerra em Portugal, tá? Portugal tá contra o Porto Espírito ali e tal. Tranquilo, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou aproveitar que eu vou estar em guerra contra os aliados novamente, né? E vou justificar mais guerras. Porque ainda tem a Turquia, tem o Iraque e o Irã aqui que nós poderíamos nos aproveitar, né? E tem o Afeganistão também, então... Só que tem quatro nações que a gente poderia estar anexando, né? Então, sim, a gente vai esperar isso. Mas primeiro vamos com a Grécia aqui e depois a gente pensa no resto. A União Soviética declarou guerra contra a Finlândia. Legal. Eu tô segurando a União Soviética ali um tempinho pra depois a gente brincar com eles, né? Elas estão... O que que tá a construção daqui, na verdade? Tá construindo... Eu já melhorei a infraestrutura, certo? Isso aqui... Não, isso aqui é infraestrutura. Ok. Não deixa isso aí acontecer. A gente já tá com todos os caras ali que a gente precisava estar. A Inglaterra tá com problema. Quase com pouco suprimento. Não faz nem sentido. Tá rolando aqui, gente. Whatever, né? Não faz nem sentido aquilo ali que ele tá falando. Tem bastante caminhões em reserva. Uh... A gente tá usando 19 comboios. É... Tem trens o suficiente. Ok. A tecnologia Italo-Bungara. Perfeito. Deixa eu ver até que dia que eu posso declarar a guerra. 11 de julho. Maio. E nós já temos... É, já temos aqui o suficiente pra abastecer nossos caras. Mesmo com a base... Ah, cara. A base ainda não tá pronta? Não. E ela vai demorar. Vai concluir 1º de... Aliás, 4 de novembro de 940. Tá bom. A gente vai ter que declarar a guerra sim, querido. É isso. Legal. Alguma coisa aqui terminou. Posso ir com uns foguetes. Fogueteiros. Será que vale a pena, galera? Na real, geralmente vale a pena, né? Eu gostaria de pesquisar alguns caças também, que a gente tá bem atrás da tecnologia. Outra coisa que eu reparei é que nós poderíamos estar pegando as blindades aqui, os motores. Tá vendo, galera? Então, talvez a gente deveria estar pesquisando aquilo ali. Ao invés de qualquer outra coisa diferente, a gente deveria estar pesquisando aquilo ali. Outra coisa que seria interessante também seria ter companhia de sinal. E todo mundo tá querendo ver os trens, né? Ah, tá bom. Vamos pegar os trens aqui. Só pra mostrar pra vocês, a gente vai começar a melhorar aqui esses trens e fazer coisas acontecendo. Perfeito. Ah, o que que tá rolando? Dependência do Canadá garantida pelos Estados Unidos. Ok. Se os Estados Unidos não garantiu aqui, tá tranquilo. Tá bom. Tá tranquilo. Vamos declarar essa guerra. Guerra declarada com sucesso. Eu vou, basicamente, só forçar ataque aqui. E vocês não precisam forçar ataque, só ataca normal. Na verdade, eu acho que dá se eu fizer assim e assim. Dá pra ativar? Não, não dá. Então, só vai aí. O Canadá vai entrar na guerra, provavelmente. Quando ele entrar na guerra, nós vamos começar a atacar. Deixa eu chamar esse cara pra guerra. Chama pra luta. Vem pra cá. Não é o resto não, tá? Só você. Por favor. Realmente, os vassalos faziam isso. Isso me matava de raiva. Tá bom. Os vassalos juntaram os aliados. Isso era esperado, né? Totalmente esperado. E vamos torcer, galera. Vamos torcer demais. Tá bom. O Canadá é uma mesma nation. Somente ele. Mais ninguém. Perfeito. Que errinha acontecendo? O que que tá rolando? Ah, antiaéreo melhorado. Tá bom. É mudar, sim, os antiaéreos. Se eu soubesse onde clicar, né? Que aparentemente eu não sei. Antiaéreo melhorado tá aqui. Perfeito. Melhor os antiaéreos aí é nóis. E você, a gente tá terminando também de justificar, né? Depois de justificar em você, nós queremos justificar na Turquia e Iraque, talvez. Cara, eu tenho como posicionar exércitos aqui, né? Beleza. Outra coisa. Mais exército parado. Daqui a pouco vai ter. Por enquanto não tem. O resto é ocupado. Tranquilo. Porque eu tenho que posicionar aqui contra o Iraque também seria uma boa. O Gal caiu muito rápido, né, galera? Os tanques são muito rápidos. Muito, muito, muito rápidos. Insanamente rápidos. Ah, você não tá em Lisboa porque não quer, né? Basicamente porque não quer, certo? Então vai pra lá, por favor. Ok. Portugal caindo com sucesso. Capitulado. Perfeito. Ok. É vocês, né? Tá bom. Cavalaria, agora eu quero colocá-la aqui. Legal. E nós vamos atacar nessa direção. Certo? Esse exército aqui, ele não tem muito o que fazer. Venha fazer borda aqui nos nossos amigos soviéticos. Beleza a questão. Eu acho que atacar desse lado pra cima é melhor. Então, junta-se aqui. Tá aqui, mais ou menos nessa direção. Consegui até em Stalingrado. Consegui chegar em Stalingrado? Mais ou menos nessa direção. Mais ou menos. Todo mundo indo pra lá. Tranquilo. Vamos começar a montar as bordas nos soviéticos ali. Vá aqueles dos Estados Unidos. Cara, deixa os Estados Unidos quietos, vai. Eu deveria ter, realmente deveria ter trazido... Deveria ter trazido algumas cavalarias pra cá pra que isso aqui fosse mais rápido. Mas tudo bem. Grécia também tá pronto. Ok, legal. Vamos declarar guerra na Grécia. Rosinhas, vocês vão. Vocês estão no máximo. Eu não consigo clicar aqui. Deixa eu ver se tem exército decente aqui. Tudo sem suporte. É melhor. Exército azul tá atacando aí. Tudo bem. O sem suporte ainda é decentemente forte. E agora, galera, vamos justificar aqui em você. Quem tá garantindo? Melhorando relação, melhorando relação. Isso aqui é o quê? Pacto e não agressão, pacto e não agressão. Ok. Vamos justificar aqui. E depois justificar aqui. Dez dias? What the fuck? Então, peraí. Pela justificativa. Justifica aqui primeiro. Vai demorar demais. Trinta dias, ok? Justifica aí. E daí justifica aqui. Aqui trinta dias. E aqui oitenta e cinco dias, certo? Perfeito. Quero que. Quero que em trinta dias a gente vença essa batalha aqui. Realmente espero. Legal. E Grécia. Os britânicos. Tá rolando? A senhora soviética fez o White Peace. Tá bom? Esperado. Eu vou continuar fazendo submarinos aqui. Porque essa parte naval não é uma parte que nós estamos dando a devida atenção, né? Confesso. Beleza. Você vai lá para os submarinos e tá ótimo. Perfeito. Já era, né? De volta ao começo. O herói, a gente morto ou não. A gente morto não é legal. Mas tá bom. Mas dá nem tempo de revelar a cifra canadense, né? Normalmente eles vão capturar. Tô sofrendo demais com atrito aqui, né? Atrito aqui é pesado. A gente não tem uma entrega decente aqui de supply. Bem complicada. Principalmente nessa parte de cima aqui. Imagino eu que eles também não tenham. A parte de uma agressão com a Finlândia. Bom. Não pretende atacar. Ainda não. Venha... Aqui pra Toronto. Você venha... Tem algum lugar aqui pra gente pegar? Isso é importante. Vem pra cá. Você... Algum outro ponto aqui, galera? Atacar, talvez. Como é que tá? Canadá? Tá tranquilo. Pode pegar mais uma? Yes. Doutrina. Mais Guderian. Uns 15% e golpe por trás. Beleza. Um golpe por trás aí. Let's go. Tentando simplesmente ir capturando os pontos de interesse aqui, galera. Tá? Simplesmente ir capturando os pontos de interesse. Isso vai minar bastante o que tá acontecendo aqui com eles. Aparentemente tem umas unidades aqui que eu simplesmente ganhei. Não sei porquê. Não, eu não quero. Thank you. Fica com você aí. Então ali a gente tá avançando devagarzinho. Você vem aqui pra capital. Pra cá, depois. Vem tudo aqui. Na verdade, corta o supply desses caras. Melhor. Oh God. Corta aqui. Ganha aqui. Tá. Alguém tem que parar esses caras. Não vai dar ruim. Não vai dar muito ruim. Chega ali no dia. Três horas? Três horas? Três. Três horas. Quantas horas pra eu chegar ali? Dezenove. Tá bom. Aqui a gente vai dar uma esperada. A gente cortou o supply deles. Cinco horas. Tá bom. Agora a gente tem que manter aqui. A galera tá descendo? Tá descendo. Descer. Então sim, o faremos. Ei, bugário. É nóis. Eu terei que declarar guerra em você mesmo. Me daria ruim. Esse cara aqui. Ele tá completamente sem organização. Agora, tá vendo, galera? Deixa eu pegar uma unidade aqui. Que esteja decentemente bem. Vamos tentar ganhar aqui rapidinho. Aqui a gente tá perdendo a batalha. Oh. Ganhar isso aqui de volta. Ou minha cavalaria. Tô freno aqui com o supply, né? Porque o nosso trilho também não tá ligado. Só que eu também desconectei o deles. Tá bom. Agora a gente vai empurrar aqui, tranquilo. Você venha pra cá. A cavalinha aqui tem. Você vem pra cá. Que isso é uma unidade rápida. Tem uma base naval ali, né? Então a gente não cortou exatamente o supply deles. Mas tá ok. Que isso é uma linha ofensiva aqui. E ataquem nessa direção. Você ganhou aqui? Vamos ver. Legal. Aqui tá indo, né? Devagarzinho. Um pouco mais complexo. Empurrar nessa direção. O fucking bugária. What the fuck, man? O que você tá fazendo? Como que você tá nessa guerra? Mas ela não tá na guerra. Ah, eu cedisse esse território de sua bugária? Talvez. E a gente não consegue atacar lá agora, né? Obrigado, bugária. Tamo junto, viu? Muito legal da sua parte fazer isso. Perdi a posição aqui. Tá. Você vem pra cá. Dá uma caminhada ali. Senão a gente vai ter problemas. Completamente sem supply. Ah, vocês dois ataquem aqui. Eu realmente preciso ganhar essa posição. Eu já posso declarar guerra em você? Na verdade, posso. Pacto de não agressão com ele. Declarar aqui. Ok. Ah... Com esses caras eu quero declarar ali? Não necessariamente. Se eu posso se juntar nos aliados ali, tá ótimo. Cara, eu não quero... Eu não quero essas unidades. What the fuck? Ya. Para de zoeira, cara. Quando eu quiser, eu pego de vocês. Agora não. Tá bom? Ok. Não faz nem sentido eles terem parado, né? Tá, Canadá? Canadá... Quase lá. Muito extenso, né? Ok. Eu peguei tudo de interesse? Peguei. Vamos pegar essa base naval aqui também. Não tem por que não pegar. Todos os pontos de interesse, de fato, nós já capturamos. O britânico tá expandindo ali, né? Legal. Interesting. Very interesting. Mais um agente pra gente chamar. Vamos chamar um soviético, com certeza. E vamos colocar para continuar o processo de espionagem. Na real, o processo de espionagem aqui é uma boa. Espiona, mas que tá pouco. Mas outra coisa que a gente poderia usar aqui também é começar a fazer algumas operações interessantes na União Soviética. Por exemplo, marinha aeronáutica, criar contatos na resistência pode ser interessante. Criar governo de colaboração, tá vendo? Vamos setar aqui alguns caras. Você é linguista e infiltrador. Legal. Você é arrombador de cofres. Você também é interessante. Ok. Começa quando tiver aí. Repetir. Só vai. Aumenta a colaboração lá. Só vai. Só vai. Como é que tá os equipamentos? A gente tá colocando equipamento ali nessas coisas, nessas tranqueiras de operação. Tá. Beleza. Sorry, eu não vou atirar o cara do Japão, tá? Será que chamou? Cara pra guerra. Ou não. A China já tá sendo sobrepujada. Sofreu uma invasão naval aqui que não é tão interessante. Não sei se a gente vai conseguir segurar ali mais. Vamos emprestar mais equipamento pra eles. Quem sabe eles seguram mais tempo. Tem 7K ainda. Vamos colocar 7K lá. 7 mil. Ok. Aqui é mais. Mais infantaria. Aqui 23. Fez. Fez. Mil. Mais um pouquinho. Mil. Vim aí. 7K de equipamento, né? Não tem alguma coisa. Deixa eu parar de emprestar equipamento pra esses caras. Ainda não foi? Realmente não, né? Elas não vão capturar não? Grécia. Tá zoando? Então, se eu não capturar aquilo ali, eles não vão capturar porque... Cara, pera aí. Fiz uma invasão naval aqui. Ativa quando tiver pronto. Sabe aquilo ali seja o suficiente. Bem que ainda tem esse lugar aqui e esse lugar, né? Todo mundo aqui sem equipamento. Uau. Ataca nessa direção, velho. Não dá pra forçar aqui? Ou guarda? O problema de estar sem equipamento, né, galera? O problema de estar sem equipamento, né, galera? Ainda não. Tá. Esse ataque aqui é interessante pra gente. Ok. Três ataquem. Justamente nessa. Ainda mais espaço deles aqui. Então, guys. Seguem. Ou guarda? Talvez não consigam. Talvez não consigam. Peguei tudo aqui. Em teoria, sim. Aqui, aparentemente, tá fortemente defendido. Criança, você não vai capturar, é isso. Os caras são resistentes, galera. Mais construções, ok. Eu aceito construir coisas. Faz umas fábricas aí. De fábricas militares? Não exatamente, mas nada fazendo. As fábricas militares, ok? Já põe pro... Pacto tripartilas. Já põe via antenas, determinar um pacto de tripartilas. Que as potências entre nós, Japão e Italianos. O argumento que é imperativo, tá bom. Manda aí pra Itália. Excelente. Japão garantido, Itália e Raika alemão. E o contrário também. Agora que todo mundo garantiu todo mundo, ele não vai nos atacar, certo? Acho que é exatamente assim que funciona. Beleza? O cara tem uns pontos lá do outro lado do universo, né? Pra capturar o Canadá agora. Yeah! É isso mesmo, galera. Tem aqui. E depois... Aqui. Tem isso. Ele não vai capturar, provavelmente. Então, let's go. Escavação. Legal. Posso ir com o próximo nível de escavação? Posso. Eu prefiro o nível de edificação. Perfeito. Como é que tá aqui? Não é possível que a gente não vai ganhar isso aqui. Cara, que eu vou ter que trazer unidades melhores aqui? What the fuck? Deveria ser necessário. Tá, o atrito aqui tá matando, né? Deixa eu olhar o que tá rolando. Tá. Basicamente, eu não tenho distribuição ali. É isso que tá matando. Como é que eu vou distribuir ali, galera? Olha isso. Uau. Ah, pera aí. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, não. Quero isso aqui. Volta pra cá, senão esses caras aqui vão ficar sofrendo infinito. Ufa. Por um segundo eu achei que a gente tinha esquecido isso aqui. A gente não tá querendo juntar na guerra. Não. Tá. Nós vamos ter que construir aqui também uma base de distribuição. Constrói. Aqui. E conecta. Pode ser dessa. Aqui. Pronto. Pode colocar nível 2. Nível 2, pelo menos, né? Aqui. Aqui. E aqui vai pra cima. Depois aqui também vai pra cima. Tá tudo construindo. Tá tudo construindo. Só que essa base aqui vai demorar, tipo, infinito. 41 só. Até lá, meus exércitos já morreram. Então, deixa eu recuar eles pra cá. Recuar todos. Não vai dar ruim, galera. Perdendo o equipamento. O manpower. E... Tranqueirar. Tranqueirar. Ah, capitular o Canadá é um porre, galera. Um porre. Justamente por isso. É muito extenso. É muito extenso. Ah... Então demora demais pra você conseguir andar aqui mesmo. O problema é conseguir andar ali. Ah... O resto é tranquilo. E eu queria estar me preparando pra guerra contra a União Soviética. Então, considero que aquilo ali a gente tá perdendo tempo. Bom, a cifra do Canadá foi totalmente decifrada. Sinceramente, eu nem preciso dessa cifra. Tudo bem. Vamos revelar ela aqui. Why not? Revela aí. Como esperado, eles atacaram. Tá? Era esperado. Deixa eu colocar esses caras aqui e atacar. Perfeito? Vamos atacar aqui. Eu imaginei que eles iam vir. A ideia é que eles viessem mesmo. Assim, eles perdem um pouco de organização. A gente consegue ganhar aqui na quantidade, certo? Tá tranquilo aquilo ali. Bem tranquilo. Que dia de se passar. E... Piedinho. Ah... Ok. Agora tá tranquilo. Ali já vai ser captulado com sucesso. Eu preciso muito tirar esses caras daqui agora. Aparentemente, não tá sendo assim tão fácil. Eu, sinceramente, acho que não adianta forçar a barra assim. Isso só vai fazer a gente perder equipamento. Atualmente, a gente não consegue progredir. Tá vendo, galera? Basicamente, falta supply pra variar. Deixa eu ver aqui como é que tá a entrega de equipamento. Tem uma entrega aqui embaixo. Tem uma entrega aqui em cima, né? Tá bom. Isso explica porque que tá tão ruim. Pegar aqui de caminhõezinhos. Ver se isso aqui melhora um pouquinho. Pegar aqui de caminhõezinhos também. Sabe? Dar uma melhorada ali. É assim de tanque pesado. Maravilhoso. Vamos pegar aqui o próximo nível aqui. Legal. E aí? Não. Realmente nada feito. A gente não consegue furar. Por isso. Teremos que captular esses caras, aparentemente, né? Com invasões navais. Esse é o grande fato. Deixa eu invadir daqui. Tá isso aqui? É o guerrilheiro. Interessante. É o que eu quero pra você. Deixa essa invasão naval aqui acontecer. Se acontecer, tá ótimo. Vou conseguir pegar esses caras aqui por trás. Pegar a Leixan Rópolis ali. Acho que isso é o suficiente pra gente ganhar a guerra. O que que tá sendo aqui? Como é que tá a capitulação desse cara? Mais uma doutrina? Boa. Coloquei aí que vale a pena. E pra Edmond, por favor. O que tá acontecendo? O supply ali é um grande problema. Enorme problema, pra ser sincero. Essas coisas eu quero. Realmente não, porque já foi. Ganhar tratado em cima de caras onde eu já declarei guerra. Não adianta. Mudança de ideologia. Ganho de poder político diário. Poder político diário pode ser interessante, mas não interessa muito. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Fechar o estado da Birmania. Converter fábricas. Propaganda de guerra. Pode ser. Faz propaganda aí. Tem 100%. Não vai fazer diferença. Quando são melhores os trabalhadores, é bom. Dá mais estabilidade. Basicamente isso. Basicamente isso. Galera, eu vou encerrar. O episódio já ficou bem longo. Vou encerrar muito mais. Que pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.